Música Neste lance espetacular, vamos ver uma partida do Ruslampano-Mariov, que é um ucraniano, que é uma escola totalmente russa, muitos jogadores ucranianos são confundidos com o russo, ou se naturalizam russos, como recentemente o Karjaqin, mais o Geller, Taimanov, muitos jogadores passados e do presente, como Ivan Shuk, o Volokhtin, são jogadores ucranianos, uma escola muito forte, Tchades, bicampeã recente do campeonato mundial, depois de 2010, já foi duas vezes campeão. E a partida nada mais, nada menos, contra o Vaseline Topalov, jogador que frequentou o Top Ten mundial por muitos anos, ainda considerado um dos mais fortes do mundo agora em 2015, o Ponomarian lança uma quantidade de lances fantásticos, numa posição muito interessante, não só o primeiro lance, mas todas as sequências muito interessantes. Nessa posição aí, não se vê como se pode explorar taticamente, facilmente, a posição. A única coisa bem clara é a cravada na última fila do Bispo de F8. Mas as peças brancas não parecem que vão conseguir lançar um ataque razoável e, além do mais, não tem nem dama no tabuleiro. Na posição, cada um tem um cavalo, cada um tem um bispo e cada um tem uma torre. Então, ele tem uma qualidade a mais, uma torre por um bispo, na verdade, né? É a diferença de material. E o Topalov tem como compensação um peão a mais. e um centro bem colocado, as peças bem colocadas, centralizadas. Como que o Ponomariovi vai explorar isso? Cavalo H6, Jack, um lance fantástico, muito profundo, muito difícil de ver. Obviamente, se rei H8, torre toma bispo, é mate. Topalov teve que capturar o cavalo forçado. bispo toma H6, ameaçando mate em F8. O Topalov teve que defender com torre F7. Torre D8, agora tudo começa a ficar mais claro. Ele vai dobrar na última fila. Cavalo H7, que é a única forma de defender torre C8. quando teriam 3 ataques no bispo. Ele joga torre C7 e ameaça torre toma cavalo. Já que não vai poder jogar torre toma torre devido ao mate em F8 de novo. Cavalo G6, defende o bispo. e torre de C6, C8. Muito difícil já ver essa sequência para chegar nesse último lance. São 4 lances para chegar até aí. E tinha que avaliar por que está ganhando. as pretas são praticamente em Zugs. O bispo não pode mover. Está cravado. Se a torre sair, leva mate. Se o cavalo sair, leva mate. Torre toma bispo, torre toma torre, e torre toma torre, mate. Então ele só tem lance de peões e com o bispo. de B5. Seguiu. E5. F4. Bispo D7 atacando a torre. Torre A8. Bispo H3. Rei F2. Agora o topalógio já fez um lance de cara. que é mover um peão. Mas, por exemplo, se ele jogasse bispo G4, o Pondamariov joga rei E3, bispo H3, rei F3 impedindo que o bispo vá para G4. Se ele for para qualquer outra casa. Bispo F5. Ele joga H4. O detalhe dessa manobra aí é expulsar o bispo dessa diagonal. D1, H5. E poder jogar agora H5 ganhando, já que o cavalo não pode sair por causa do mate em F8. Bispo H3, por exemplo. Pode jogar aqui H5, né? E se mover um peão, vai ficar como a partida. Vai seguir como na partida. O topalógio jogou B5 direto. Depois de torre de B, deu 8. O plano do Pondamariov aqui é manter os UGs aí e vai eliminar os peões. O que vai dar um peão passado aqui na ala e vai ganhar fácil. Não tem com o preto a todo paralisado. Então, o topalógio jogou E, toma F4. G, toma F4. E para não perder o peão de B5, Bispo D7. Que ameaça Bispo C6 além de defender o peão. Protege o peão e ameaça Bispo C6 ganhando uma qualidade. H4 segue o ataque. Bispo C6 H5 Bispo toma 8 H toma G6. Agora é claro que se tirar o bispo está levando o peão toma F7. Cheque ganha captura à toa com cheque e depois vão ficar caindo os dois bispos. Então, seguiu H toma G6 forçado. Torre toma A8 e o rei não pode sair porque cai o Bispo de F8. A torre não pode sair porque cai o Bispo de F8. e o Bispo não pode sair porque está cravado ele só tem peões para mover Zugsvang que lembrando quando a pessoa tem o direito de fazer o lance isso é péssimo ela vai perder por causa disso. No xadês não pode passar. Então, jogou F5 rei G3 vai o rei que é uma peça que está livre e vence fácil. A6 rei G4 e está perdido. Torre G7 levou rei G5 e ele abandonou porque por exemplo se ele jogar torre F7 segue rei captura G6 nem precisa capturar a torre direto e está completamente ganhando. Se torre G7 agora captura a torre o Bispo toma a torre se sair para outro lugar a torre toma o Bispo mate e caso rei F7 ele pode tomar o Bispo torre toma Bispo rei toma rei F6 ganha a torre com peça mais cita ganha valeu pessoal e até o próximo lance espetacular Tchau 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 Tchau